Gente, vocês fazem cada pergunta, ele é da roça, pessoa muito simples, não entende dessas coisas modernas não. Sim, eu sou da roça. Belo Horizonte, a minha roça, 2 milhões e 500 mil habitantes. Região metropolitana, 7 milhões de habitantes. Por quê? Eu falei num outro vídeo sobre minhoquinhas azedinhas, que aqui na banca não vende. A pessoa perguntou se eu vendo minhoquinhas azedinhas aqui, eu respondi que não. Porque quem vai pescar vai comprar minhoquinhas azedinhas. O peixe agora vai comer minhoca azedinha, temperadinha, só faltou falar assim, com alho e sal. Assada, fritada, cozinhada. Só faltou falar isso daí, aí eu respondi que aquilo vem de minhocas, minhoquinhas azedinhas. Acho até que eu falei que não existe esses trem, não. Eu acho até que eu falei isso. Mas enfim, essa é a minha roça de 7 milhões de habitantes na região metropolitana de Belo Horizonte.